E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Shindo Life E aí galera, é o seguinte mano, hoje eu tô aqui em um vídeo porque hoje eu vou tentar fazer uma batalha Entre o Rinnegan e o Tensei Gun E, mano, que isso velho E aí? Foi só eu falar que eu queria fazer uma batalha do Rinnegan e o Tensei Gun que já chegou o usuário do Tensei Gun pra me bater Ah, Tensei Gun? É, se eu não tá com Tensei Gun Caraca, sim, mas eu pensei que você queria ver outra coisa Ah não, Isa, aí deixa pra depois, eu quero ver o Tensei Gun contra o Rinnegan agora Beleza, beleza, beleza Sério, Tensei Gun contra o Rinnegan, você vai fazer isso comigo mesmo mano? Ué, porque é o outro mano, ó, seguinte Se a galera curte muito esse vídeo aqui, eu faço um dos Manguekyo contra o Beko Gun dourado Infelizmente você que tem Beko Gun dourado Mano, sabe o que é complicado? Aham Eu posso ser bem sincero? Ah, vai lá Todos esses novos modos são uma merda Só um ataque do Tensei Gun presta É, fala tipo, presta, presta que eu digo, dá pra manter pra fazer outros combos, tá ligado? Uhum E o Beko Gun dourado é uma merda, véi A única das Game Kai novas que vem, o que é boa, é o Namikaze Gold Tá, então tem que dizer que quando os caras anunciam todo esse negócio aí, né? Porque a gente ficou todo mundo bravo Porque não ia lançar pra gente, quando finalmente lança, são todos horríveis Ah, que maravilha O único que é bom é o Namikaze God Que é perfeito, esse não tem erro, ele é muito bom É, exagerou o que a galera mais falava Sim, as skills voltam rápido, tá ligado? Tem stun, tem ataque em área Mano, ele é bizarramente forte Muito, muito forte Esse é esse Agora Então, agora o Tensei Gun Ah, vai Eu vou deixar você ver Vamos lá Preparado? Vai, vamos lá então Ó, seguinte Você vai poder usar o Rinnegan e o Tensei Gun Não vai poder usar mais nada No caso eu vou usar o Rinnegan Tá, então vou equipar o Rinnegan aqui Ah, tá Ah, eu tô ferrado Vamos lá Vai, tá pronto Vai, 3, 2, 1 Ih, valendo, mas vamos É aquela coisa, né Você me acerta, eu também acerto É, o ruim é isso aí Ó Olha lá O ruim é isso aí Nossa Que meus ataques Eu tenho que chegar dentro de você pra acertar todos Então, mas acertou já Não, quando eu acerto dá muito dano A Genkai é boa por causa disso Porque Mas o dano dela é absurdo, tá ligado? Então O dano O dano dela é muito, muito absurdo Muito, muito absurdo Todos os ataques dela são tipo ataques de 100k É, o problema aqui do Rinnegan é justamente isso O ataque dele que puxa você é um pulgado pra caramba Ah, é porque você tem que mirar certinho em mim, véi Então Tipo, você não pode errar, tá ligado? Toma Pegou? Não pegou? Caraca Ela pegou Caraca, é sério mesmo que o Rinnegan perderia? Eu acho que sim Eu tô achando que sim Não é possível isso, não Nossa Meu Deus Caraca, eu ainda fiquei com 200k de vida, mano É porque o que acontece é o seguinte O Tencegan, ele é tipo pra desviar Rinnegan não te deixa rápido É que assim, eu queria muito que você tivesse Tencegan aqui A gente poderia fazer uma batalha Eu de Rinnegan e você de Tencegan É, o problema é que eu não tenho essa sorte, né, amiga? É, então É real Porque, mano, eu gosto muito de usar o Rinnegan, cara Muito, muito Quer ver alguns bagulhos do Rinnegan? Eu queria testar um negócio aqui Tipo, como é que eu ia fazer mesmo pra usar o negócio? Era tipo... Cara, eu tô sem o Rinnegan agora Era tipo o C... C e 2 Ah Era o 2? Ah, não O certo é o 5 É, então você tá pensando Tipo, é o C5 É Ele só queria lembrar qual que era Só que o Naraka Spirit tá muito ruim Ele tá ruim agora? Uhum Porque agora se você dá uma desviadinha pro lado ele já sai Quer ver? Ó, vem cá Fica Ó Eu vou utilizar E você anda pro lado, tá? Tá Vai 1, 2, 3 e vai Não, aí você andou pouco, né, Zé? Ah, tem que andar muito pro lado Não, é andar Não, dá uma andadinha pro lado Não, dá uma andadinha pro lado Você vê que antes quando você, tipo Vamos supor, você andava, pulava Ele ia atrás de você, ele te seguia? Aham Então, agora ele não faz mais isso Deixa eu testar, vai Vai lá, usa Ó, 3, 2, 1 e Você usou errado? Não, eu usei aqui, ó Ué Ele não foi nem um dos dois Eu usei e não foi Aí eu usei de novo e não foi Ó, calma aí Eu vou usar Vai lá, desvia, vai 3, 2, 1 e Vai, Breno Aí, ó, viu só? É, então Ah, contou mesmo Aí, ó Tá vivendo? Ele não é mais igual antes Que ele ia no cara, tá ligado? Agora ele não vai mais Ah, então ele foi nerfadão, mano Nossa, muito nerfado Dá pra ver, né Tipo, vamos fazer a segunda batalha Pra ver então como é que é Porque, tipo O negócio que eu tava encontrando Muito que ele vai stunar você Já que o Renegã tem isso Ah, nossa Renegã Mano, vai ser impossível Você me stunar, véi Ah, você viu O que aconteceu com o Renegã? Não Olha o olho dele Ah, sim O olho dele não é o olho todo Sim, é só tipo A pupila do olho Olha que da hora Ah, é É uma pupila roxa Assim, sim Ah, ficou da hora É legal Uhum Tá, vamos lá então Vamos lá, preparado? Uhum Vai 3, 2, 1 Ih, vai Valendo Olha lá Sabia que você tenta usar isso Isso aí foi Olha lá Vai seguindo você até pegar É Pior que segue mesmo É, segue muito até pegar, cara Ele acha que eles vão Provavelmente eles vão nerfar esse bagulho Olha lá Tipo isso aí também Tá, sem hitbox Acho que eles vão nerfar, mano O dano do TCG Tá muito alto O bom O ruim do TCG É que é difícil de acertar às vezes Mas o bom É que o Tipo, o dano é absurdamente alto, mano Então, o dano do TCG é muito bom, mano Tipo, ele é muito, muito alto O negócio mais dele Ai, ó Nossa, esse aí não acertou Agora não sei como É porque eu defendi Ah, nossa O ruim dele também é isso Ele é tão claro Que não dá nem pra saber Se você tá defendendo ou não É Isso é bom pra mim, né Porque eu sei que eu tô defendendo Isso é muito bom pra mim Nossa, quase Nossa, não perdeu o tempo É, eu acho que já vai morrer, né Morreu Tá vivo ainda? Hã? Tá? Ah, caraca, que milagre Bom Nossa, agora eu vou morrer Então Então, agora você morreu, né Agora eu morri É Eu fiquei com 260k O bagulho do TCG É que se você for rápido Você desvia dele O problema do Hinegan É que ele não te deixa rápido É O ruim do TCG Pra falar a verdade Tipo, é aquele negócio Que eu falei pra você Pra acertar as skills É um pouco chato Tá ligado? Ah, não Tem duas que é teleguiada É, sim, sim Não, tem umas que é teleguiada Mas o cara consegue escapar Sim, mas se ele for rápido O Hinegan Se ele for rápido É, mas o Hinegan é lerdo Tipo, é Não é tão rápido assim Então, acho que é por isso que ele ganha Porque o Hinegan não tem velocidade Tá ligado? É justamente por causa disso Que ferra o Hinegan O Hinegan tem zero de velocidade Não sabia dessa Não, aqui, olha o jeito que ele ia correndo Ó Ó Tá vendo? Tô correndo assim, ó Agora deixa eu desastrar o Hinegan Ó Ó Muda quase nada Muda quase nada Ó, sabe uma coisa legal TCG que você não chegou a ver? Hã? O tapa dele Não é legal, legal, legal Não muda muita coisa Mas é isso aqui, ó Ah, ele dá uma explosãozinha, né? Uhum É tipo uma... É tipo um susano, né? Ele dá um dano a mais no tapa Isso É, muito bom Dá tipo 15k, 13k por tapa, eu acho Uhum É bem bom E aí, quer ir uma melhor de 3 agora? Ô, vamos, vamos Você é de Hinegan? E aí, você? Pode ser? Só pra ver quem usa a melhor Hinegan? Bora, então Caraca, vai ser divertido isso aqui Vai, vamos ver Eu vou... Eu não vou fazer o mesmo eu que você, não De começar ele com um negacinho assim? Não, não Você vai entender Vai 3 2 1 Ih, valendo, vai, vamos Ah, você tá usando do míssel Aham Óbvio O míssel, ele é muito melhor Que agora ele é o que segue Ah, eu não sabia que o do míssel tava bom Antigamente ele era meio ruim Não, o do míssel era horrível É porque ele não tem nada bom Aí tipo, o do míssel virou o melhor Calma aí Você não usa Vem cá Uh, acertou Caraca Nossa, agora eu vou tomar um combo muito grande, velho É Se o Hinegan pegar tudo, pega Então eu vou tomar um combo grande mesmo Nossa, o combo é muito grande, mano É, não é tão grande quanto eu pensei Tá Nossa Não é tão É Não é tão grandão quanto eu pensei, não Vem cá, Breno Nossa, horrível isso aqui Cai aí, Breno Ó, nossa Quase caiu Caiu Oxe, mas pegou Caraca Caraca Essa aí eu não esperava que ia pegar não, hein, mano Eu tava muito longe, velho Mais ou menos Aí pegou Esse aí você tava longe Esse eu tava muito longe Caraca, essa eu não esperava nunca que ia pegar, velho Faz muito tempo que eu não jogo VP contra alguém de Hinegan Eu lembro quando o Hinegan era forte, todo mundo gostava de utilizar Né, que Hinegan ele é prático demais jogar É, então É porque ele é tudo guiado, cara Ele é muito fácil Merda Errei Oxe, jogou no meu clone Não joguei você, não? Não, não Jogou no meu clone Ah, ô louco Ah, agora teu clone tá seguindo, mano Só porque eu falei que esse clone tava merda Ele começou a seguir Miserável, mano É Miserável Isso, eu acho que eu escolhi o clone errado, mano Então Só porque eu falei que o clone tava ruim, cara Eu vou morrer Aí, eu morri Quanto você ficou de vida? 136 mil Ah, legal Caraca, só porque eu zoei o clone Ele me acertou a todas as vezes que lançou nele Legal Eu acho que eu usei certinho ele na hora Não, eu acho que ele só funciona contra quem tem Hinegan, Breno Deve ser porque o cara tá com ele Deve ser porque o cara com o Hinegan Ele fica tão lerdo Que o clone, ele é mais rápido que o cara Cara, eu acho que eles estão entes isso, velho O problema do Hinegan é a velocidade dele, velho Não tem nada Exatamente O problema do Hinegan é a velocidade Tem que pegar um modo tão lerdo quanto pra batalhar contra Bom E aí? É, mano Eu acho que, tipo Contra tem Cega Não tem a menor chance, será? Pelo menos por enquanto, não Agora É Ainda é o Hinegan que a gente conhece Ainda é prático de jogar Só não tá tão A pequenera antes É, só não voa Só não voa, né? Fala aí Ah, não Voar Pior, né? O Hinegan voa Por que o Hinegan não voa? É Só não voa, né? Olha lá Nossa, meu sonho é que o Hinegan voasse O cara faz tudo, mano Joga você na boca do bichão lá Joga míssel, animal Faz tudo Só não voa E não te deixa rápido Ah, verdade É, não deixa rápido Tinha um caminho animal, pô Você sai correndo Ah, eu nem lembro qual que era o botão do caminho animal Acho que é o C3 Ah, nem lembro Mas enfim, né, mano Galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi uma batalha entre o Hinegan e o Tenseigan Onde a gente viu aqui qual dos dois eram mais fortes No caso a gente viu aqui que o Tenseigan é sim mais forte Até porque foi lançado agora E vocês tão ligado como é que a Real Games funciona, né, amigões? Quando logo lança Já tá ligado que é o quebrado Mas esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então até o próximo vídeo E falou Tchau